Vamos lá Roberto Carlos, quero ver aquela canhota hoje hein, com muito efeito, quem é que bate falta nesse time hoje? Tá sobrando né, tá sobrando, mas há 47 anos, simpático vai até o público, não vem o time de Israel, vamos Cacá, tenta roubar essa bola aí Cacá, você tá inteiraço, boa Cacá, arroba, Bebeto um pouco mais a frente, Cacá, passagem ali pelo meio do Bebeto, Cafu, vai fechando na diagonal, Cafu com Bebeto ali pelo meio, passe o Ronaldinho, Cacá, desperta, a curiosidade para a próxima jogada é um negócio impressionante. Olha o Cafu, chega aí a seleção brasileira, se apresenta Cacá, Edmilson com Rivaldo, vai ou não vai? Jogaram juntos a Copa de 2002, olha o Roberto, Cacá se apresentou para trás, Bebeto dominou, bateu para o gol! Gol! Bebeto, camisa 9, 1 para o Brasil, por conseguir botar lá dentro, olha a categoria, tranquilidade, goleiro parado no meio do gol, isso não mudou nada, olha ali ó, a visão, recebe mais uma vez, toca curto, toca de lado ali com o Cacá. Corta bem ali o Emerson, sobra para contra-ataque, olha a velocidade, vai Cacá! Naquele ritmo, tabelou, abertura para Bebeto, Cacá chegou na frente! Em velocidade, atravessou o campo, ali a aproximação Ronaldinho, só no tapa de primeira, lançou para Cacá, o Ronaldinho, ele vira, isso, virou o corpo na hora certa, olha o Cacá, vem na diagonal, vai para dentro da área, levou para a linha de fundo, tentou a marcação para cima dele, agora o escanteio é do Brasil! Primeiro escanteio da seleção brasileira, neste primeiro tempo, o Ronaldo vai para a cobrança, até agora o Ronaldinho não segurou a bola nos pés, só deu... Alex Jones, também está aqui no Twitter, já já eu falo da sua mensagem, Cacá, toca recebe, e Rivaldo, se apresentou de novo ali o Cacá, olha o Ronaldinho, de primeira, Cacá! Vai carregando um pouco mais, Cafu, está na área, parou, olhou, pensou, toca o Brasil, Cacá, no meio, Ronaldo, Cacá, Ronaldo, enfiou! O desvio aconteceu, vai apertando aí a seleção, por baixo, passe é bom, para trás, olha aí a seleção brasileira, saiu a tabela, a chance do Brasil para tentar empatar o jogo no primeiro tempo ainda! Olha o Ronaldinho, levantou, bola para trás, é do Brasil, Cacá, vamos Cacá, Ronaldinho, agora ele carregou um pouco mais, Ronaldinho, acelerou! Cacá, Bebeto na área, olha o Ronaldinho, parou, esperou, vem a marcação, Rivaldo, esperou, tem o Ronaldinho por ali, Cacá, a marcação acompanha, olha o tiro de longe! Olha o Ronaldinho, olha o lançamento, lançamento do Ronaldo, Cacá, vai Bebeto, esperou, para trás, se apresentou de novo o Ronaldo, o tabela passa! Confesso que eu estou surpreso com a velocidade do jogo, confesso mesmo, ele se vai e vem pela direita, opa, falta no Cacá, Amir Selak, uma entrada mais firme ali no carrinho, falta no Cacá, falta marcada, Ilhéu, chega lá para o começo, para a cobrança, alegria do Bebeto, Cacá, na série o Cacá, correndo muito, jogando bastante no primeiro tempo, Bebeto fez o primeiro gol do Brasil, o Ronaldinho Gaúcho fez o que gostou do primeiro tempo, foi bem disputado, muito bom assistir, só craque na seleção brasileira, cartaz ali para o Cacá, eu te amo demais! Por favor, me dê sua camisa, coloco o escudo ali do São Paulo também, onde brilhou o Cacá, e o outro aqui é do Milan, né? Do Milan, tem do Real Madrid aqui embaixo também, seleção brasileira, olha o contra-ataque, Rivaldo, vai Cacá! Contra dois, Cacá, dominou! Parou para esperar, perdeu o ângulo para a finalização, tocou mais atrás o Ronaldinho Gaúcho, duas seleções de Israel para enfrentar o time do Brasil. Passamento é bom, Cacá! Ele abre pela esquerda mais uma vez com velocidade, para cima da marcação, um pouco mais atrás o Rivaldo, caiu o Roberto Carlos, Cacá! Rivaldo se apresentou, a jogada pelo meio, muito de jogo no segundo tempo, não tem muitos jogadores, a seleção brasileira para substituição na segunda etapa. São esses craques aí, Cacá, bateu para o gol! Gol! O perfeito, Cacá! É do Brasil, bota lá dentro, Cacá! Belo gol! Aí a festa com o brasileiro! Temos nove minutos agora no segundo tempo, frente o Brasil, olha o Cacá, carrega, acelera, diminui, olha e tira do goleiro! Categoria do Cacá! 3 a 2, Brasil! Parecia que estava jogando em 2007 contra o Manchester United pelo Milan, né? Semifinal histórico foi o melhor momento da carreira do Cacá, quando foi eleito o melhor do mundo. Com força, com potência, com arranque e com uma finalização absurdamente precisa. Valeu, Cacá! Gol do Brasil! Não vai ser fácil para a seleção brasileira manter esse ritmo não, hein? Mas olha o Cacá como atravessa com facilidade o campo. Imposta ali o Rivaldo. Toque no amoroso, Ronaldinho, Cacá, assadeira de capitão ali o Cafu, né? Capitão do Brasil. Começou com o Emerson, com a abraçadeira, agora o Cafu. Cacá! Amorizu uma vez ali do Benayon. Uma bola muito longa, ele não desiste, né? Ele acompanha o Benayon, mas está muito à frente deles. Percebeu que seria difícil chegar. Vem, cartão! Cartão! Ih! Vai mexer no outro... Vai tirar uma foto! Vai fazer uma selfie ou vai anotar? É uma selfie! Muito bom! Por isso o cartão amarelo, então, para o Cacá. Que bacana! Muito cumprimentando. Árbitro do jogo, olha aí, ó. Parou, Cacá! Ele não entendeu nada. Tome amarelo! Vou tirar o vermelho agora! Todo mundo se assustou! Foi só para fazer a selfie! Olha o daí! Cacá! O único jogador pendurado na partida! Para frente! Vai embora o tipo do Brasil! Cacá! Vai para cima, Cacá! Para dar mais tranquilidade para a seleção brasileira! Puxo! Está aí o Roberto! Boa! Abraça ali o Cacá! Ali o Amoroso! Se apresentou Cacá! Cafu! Ficou com uma opção ali o Cacá! Cafu demonstrou que está afim de deixar o dele também! Ronaldinho! Cacá! Dominou! Penteou! Levou a bola dentro da área! Voltou com o Emerson! Insistiu na frente! Rivaldo! O Amoroso por ali! Bate no Ronaldinho! Vai! Cafu! Tentou! Cruzou! Cacá! Ronaldinho! Ah! Começando ali com o Benja! Vai entrevistando os jogadores da seleção brasileira! Edmilson! Cacá! Ronaldinho por ali! Se apresentou! Ronaldinho de volta! Pedir um impedimento! Não valeu! A gente entra na brincadeira também, né? Por que não? Cacá! Vai, Cacá! Amoroso! Pra fazer! Gol! Do Brasil! Sima, Amoroso! E o abraço carinhoso no Cacá! O 50% do Cacá no gol! Dribble! Tá lá! Lá tá lá dentro o Amoroso! Quarto gol do Brasil! Teve corta-luz do Ronaldinho também! Mas a jogada toda do Cacá! O Cacá foi o cara do jogo! Dois passes pra gol e mais um marcado! O Ronaldinho é importante, mas importante o passe! E o Amoroso, um jogador que foi artilheiro em quatro países, mais um agora! Artilheiro no Brasil, na Alemanha... Tinha nos dois gols de Israel! Tinha nos dois gols de Israel! Olha o Cacá, rapaz! Vitalidade do Cacá! O pessoal aplauda! A criançada ali! Vai lá, Cacá! Dá um abraço nos meninos! Uma festa! Em Raifa, Israel! Vamos ajudar aí o Cafu! Ele atravessa o campo! O Rivaldo! Tem Cafu lá pelo meio! Tá esperando! Cacá! Tentou! Se posiciona! Cafu! Veio! Eles querem... Claro! Tive completo contra o Colom! Quando eu passo pro Cacá... Ele faz a falta! Trombado ali, faz a falta o Cacá! Ele e o Saban! Saiu sorridente ali o Cacá! Correu demais! 4 a 2! Você marcou o golaço! Correu! Mas e a emoção desse jogo da paz? E o carinho desse povo aqui com vocês? É espetacular! Realmente um jogo... É emocionante! Gostoso, né? De reviver! Reencontrar grandes amigos! Podemos... Quem jogou junto! Fiz um pouco da história aí do futebol! Num lugar muito especial! Torcida aqui presente! Acho que tem 25 mil pessoas aqui! Realmente um dia muito especial pra nós! É um dia pra ficar na memória pra você, Cacá? Ah, um dia inesquecível! Vai ficar na memória pra sempre! Boa, Cacá! Tá aí o Cacá que marcou o golaço aqui no Jogo da Paz! Riva o Cacá!